A partir de agora aqui no Tom Maior, chegando o Estevão D'Altro, toda quarta-feira aqui no Tom Maior, é dia do nosso melhor. Oi Estevão, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. A satisfação é nossa, Estevão, eu já passo aqui o comando então para você, com mais uma edição do nosso melhor aqui no Tom Maior. Ok, nós estamos hoje super animados aqui com um tema que interessa todas as pessoas. Nós vamos falar sobre o BRP, que é esse ônibus de trânsito rápido, e outras soluções que Goiânia e a região metropolitana estão trabalhando, a Prefeitura de Goiânia está trabalhando para que a gente possa ter uma melhor mobilidade. E no FPC nós vamos também falar sobre o acesso à moradia. Acesso à moradia estão contemplados no BRP, nesse projeto BRP? Então esse é o nosso programa de hoje. E a gente vai estar convidando aqui o meu amigo e secretário, atual secretário de mobilidade da Prefeitura de Goiânia, Horácio Melo, para poder falar e responder essas perguntas e mais algumas outras perguntas para nós. Chega mais, Horácio. Boa tarde, Estevão. Boa tarde aos ouvintes do Sistema Sagres, do programa Nosso Melhor. E queremos fazer isso, Estevão, o nosso melhor pela cidade. Aproveitar essa oportunidade que o prefeito nos deu, uma oportunidade técnica, deu uma visão da mobilidade extremamente técnica e fazer o nosso melhor pela cidade. É o que a nossa equipe aqui quer fazer. Olha, sinta-se prestigiado. Só convidamos pessoas para falar aqui que a gente percebe que está fazendo o seu melhor. Então é um programa que tem um foco na boa notícia e em quem faz, quem põe a mão na massa. E eu te acompanhei de alguns anos, eu vejo que você busca fazer isso por onde você passa, Horácio. Até no casamento, eu estava falando aqui, para quem está me acompanhando, com esse Horácio, há mais de 30 anos, é casado com uma grande amiga minha, Alessandra. E 30 anos, não é qualquer um, são tantos os casamentos que duram tanto tempo. Foi feito um planejamento, tudo que a gente faz com um planejamento é para ser duradouro. De fato, Estevão, é uma honra participar do seu programa. Sou a si do espectador da sua, não só seu trabalho de comunicação, mas seu trabalho aí pelo bem, de grandes causas. Estamos juntos, grande amigo. Tá bom, então vamos lá. Meu amigo, nós temos alinhamento aqui com os ODSs e nós estamos alinhados ao programa de hoje com o ODS11, que são cidades e comunidades sustentáveis. Então a gente pensa global e ágil local. E aí, eu quero conversar com você sobre alguns assuntos, vamos ser bem objetivos, Arásio. Começando assim, o cidadão, quando é que o cidadão do ODS fez o poder do fio do sonhado BRT? Como é que estão os planejamentos aí e por que demorou tanto? Sim, o prefeito Rogério Cruz, uma das primeiras missões que ele passou para nós secretários foi uma junção multissecretarias, multissetorial, estamos reunidos semanalmente para que Goiânia saia da obra e comece a usufruir desse projeto fantástico de mobilidade. E quando a gente diz que cidades não podem ser feitas para automóveis, as pessoas têm que andar no transporte coletivo, não é do discurso que as pessoas vão fazer isso. É de fato se ele vê frequência do transporte coletivo, pontualidade, conforto, agilidade do deslocamento e o BRT proporciona isso. Então a nossa expectativa, a determinação do prefeito, o prefeito vai marcar data ainda, mas é que seja inaugurado este ano o BRT, esse projeto há tanto tempo esperado pelo goianense. A diferença do VLT para o BRT, VLT é veículo leve sobre trilhos. De fato, Goiânia quer avançar nisso também, o prefeito Rogério já nos designou para ver várias viagens à Brasília, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, onde tem os contatos lá com o ministro, com as pessoas que pensam as cidades do futuro, cidades inteligentes, estamos planejando trilho para Goiânia também. Mas é um projeto que ainda está incipiente. O BRT, Bus Rapid Transit, ônibus rápido de trânsito, trânsito rápido de ônibus, em tradução literal, você disse aí no começo, é ônibus, é sobre pneus. O da Goiás, que vai ser inaugurado agora, eixo norte-sul, lá do recanto do bosque, até o terminal Isidora, talvez na primeira etapa sendo inaugurada até a rodoviária, já agora em outubro, é sobre ônibus. Mas a inteligência, além do ônibus ser muito mais confortável, ônibus elétrico, com ar-condicionado, Wi-Fi, também a inteligência, Estevam, está nos semáforos, porque os semáforos vão dar a prioridade como se precisa. Então, quando o ônibus do BRT se aproximar do semáforo, o semáforo vai abrir para ele. Então, ele vai abrindo sequencialmente, dando a prioridade necessária para o ônibus. Então, é claro que uma pessoa de carro que tem que parar nos semáforos nos tempos normais, vai levar mais tempo a percorrer qualquer trecho da cidade do que um ônibus que os semáforos possam ir abrindo para ele. Tem uma temporização, que eu não vou entrar em termos técnico, tempo mínimo de verde para que cruza, não é assim abrindo sempre, mas essa abertura preferencial para o ônibus é fundamental, até para evitar comboiamento de ônibus. Você pode liberar um no semáforo, deixar um aqui parado, que esteja vazio, para que os ônibus vão passando na mesma frequência e pegando as pessoas com pontualidade, conforto e agilidade. Você já estava falando aí, mas então a extensão dele, você pode repetir para nossos ouvintes e telespectadores aqui, youtubers? Qual a extensão? São 16 quilômetros na totalidade. Talvez nós inauguraremos um trecho experimental agora em outubro, do Recanto do Bosque até o Terminal Rodoviário, que já vai dar uma avaliação muito grande para a região norte, até as pessoas que chegam ali de ônibus ou se deslocam a partir do rodoviário com outras linhas, com certeza será inaugurada agora. Se resolvermos a questão da Praça Cívica, o que é a questão da Praça Cívica? Não é a obra, não é o pavimento rígido, é porque o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico, Goiânia, tem um dos maiores patrimônios históricos de arte-deco da humanidade, da terra, do planeta, então isso tem que ser preservado, então o IFAM está tomando cuidado com isso, junto com a Prefeitura, para que os pontos de embarque da Praça Cívica não firam, não agridam o patrimônio arte-deco dali do centro. Mas se resolvermos isso com o IFAM, a inauguraremos desde o Terminal Isidoro, aqui no setor Pelando Vica, até o Recanto do Bosque, uma linha espetacular que vai dar uma vazão muito grande. Hoje a expectativa dessa linha, porque foi se perdendo, Estevão, passageiros com a demora de inauguração da obra, hoje nós estamos com a expectativa de inicial de 30 mil passageiros, mas com a inauguração total, a comunicação, as pessoas percebendo que é um transporte de muito mais qualidade, mas é muito mesmo, posso falar de forma muito tranquila para os nossos ouvintes e telespectadores, a expectativa de rapidamente aumentar para 150 mil passageiros nesse trecho do Norte-Sul. A rotatória embaixo do viaduto da Jamel Sicílio, estamos fazendo todos os esforços, junto com a CEIFRA, para inaugurar este ano também. Serão várias obras inauguradas, algumas de menor porte, mas estamos planejando outras obras, Goiânia é uma cidade que vem crescendo muito, é uma cidade de motorização absurda, isso é bom, porque mostra a riqueza, a venda de automóveis, mas nós temos quase um veículo por habitante, isso necessita que a gente acompanhe o tempo todo, modernize a cidade e entregue essas obras o quanto antes possível. Então, essa obra que você me perguntou, Edu, da rotatória embaixo da Jamel Sicílio, que vai dar vazão toda marginal aqui para o setor, para cá para o setor, região sul da cidade, inauguração este ano também. A Leste-Oeste, começando por ela, que cruza com a 44, e passa por cima da marginal Botafogo, a Leste-Oeste é inaugurada agora dia 28, semana que vem o prefeito, num grande evento lá, vai inaugurar esse trecho da Leste-Oeste. E a 44 e a contorno, vamos nessa sexta-feira lá na região, a ideia é transformar aquilo no maior polo atacadista do Brasil, maior polo de modas do Brasil, então é preciso ter investimento para que as pessoas possam deslocar ali, ir e vir com segurança, com fluidez, o máximo possível. É quase uma cidade inteira que se muda lá para dentro da 44, pelo fluxo gigante que tem. Então, dia 28, tentando ser sintético, dia 28, inauguração da Leste-Oeste, nos próximos dias, estudo da circulação da contorno e da 44, transformando a contorno em mão única, dando muito mais fluidez. Então, com essas inaugurações e com esse estudo de mobilidade para lá, tenho certeza que a 44 vai ter uma paginação melhor. Já para esse fim de ano e para 2022, um planejamento muito melhor com ruas completas, pedestrianização, que é priorização de pedestres e muitas daquelas transversais, dar para o Brasil a qualidade e o conforto que a 44 já oferece em termos de economia, de produtos bons, é necessário estudar na mobilidade, nós estamos fazendo isso. Horácio, e você está agora representando o prefeito de Goiânia em uma reunião com o CODESI, na semana passada. Como você vê essa parceria, a iniciativa privada, a sociedade, junto com a prefeitura, qual a importância disso nesse projeto, nessa pasta que você está coordenando? Isso é gestão participativa na prática. Não precisa fazer decreto para ter gestão participativa. Entidades como a CODESI, o respeito que o prefeito tem, todos os nossos secretários com o CODESI, garante isso na prática. São grandes formadores de opinião, mas não só isso, pessoas que investem na cidade, empresários dos vários ramos de atuação, que investem na cidade, portanto, tem preocupação com o futuro da cidade, não só como goianiense ou como pessoa que optou por morar aqui, mas tem preocupação com o seu investimento, que a cidade funcione, que seja possível ter uma cidade produtiva e com qualidade de vida. Então, o CODESI está de parabéns, foi uma honra ter participado representando o prefeito daquela reunião e testemunhar lá esse vínculo intrínseco entre os empresários ali filiados ao CODESI com a gestão da cidade. E esse vínculo tem propiciado já grandes frutos. A região da 44 que você perguntava no começo, Estevam, é um dos focos do CODESI junto conosco, outros pontos da cidade, o anel viário, para evitar esse congestionamento na BR-153 de caminhões, discutir um pequeno anel viário já dentro de Goiânia, deslocando esses caminhões da BR-153, é um trabalho do CODESI e nosso também, da Secretaria de Mobilidade. Enfim, fundamental essa parceria para que as coisas andem mais rápido e não só andem mais rápido, funcionem, tenham perenidade, tenham efetividade para as soluções que a cidade precisa. Inclusive, a feira também está sendo planejada para retomar, mas tem uma organização ali para essa feira, como é que vai ser o trânsito e a feira voltando a funcionar ali? Sim, é importante essa pergunta, porque a questão da feira é uma atividade econômica importante de produção, principalmente os pequenos produtores ou pequenos comerciais, e pequenos mesmo, poderem vender seu produto diretamente, é uma tradição de Goiânia, a Feira Ripe, desde que eu sou criança, que eu vou lá na Feira Ripe, era na Praça Cívica na época. Agora, o risco que nós temos, nós estamos estudando isso agora em reunião aqui, agora estávamos, Estevam, é de acidentes. Com a inauguração da Leste-Oeste, nós vamos dar muito mais fluidez para aquelas vias. Quando nós fizermos a contorno também, próxima L-44, próxima Praça de Trabalhador, mão única, que é o projeto, é esse, nós vamos ter uma fluidez muito melhor. O risco que nós estamos estudando é de acidente de trânsito. As pessoas têm que entender que tanto o pedestre deve se cuidar ao atravessar a rua, dar o sinal, se tiver uma faixa de pedestre, avisando que quer fazer essa travessia, ou esperar o sinal vermelho para os automóveis, e os automóveis. Lembrar que quando a pessoa se habilitou, todos devem zelar pela segurança mais frágil. Após a inauguração dessas novas vias, dessa fluidez melhor, de evitar acidentes de trânsito no local. Para que, de fato, tenhamos uma grande feira, um grande modelo para o Brasil, e com segurança também viária. Você falou aí também desse risco, não pensa-se em colocar passarela? Talvez passarela possa ser uma solução? Sim, nós estamos já estudando a colocação de lombadas eletrônicas, de semáforos onde são necessárias. A passarela não está ainda no foco, porque, infelizmente, as pessoas, mesmo em rodovias, uma loucura aí, você coloca a passarela na rodovia, uma barreira para a pessoa não atravessar a rodovia, entre uma pista e outra, uma barreira, um guarda-reio, e a passarela por cima. E a nossa fiscalização fica lá, os pedestres não vão para a passarela, as motos passam por cima, que é proibido, e as pessoas se arriscam atravessando, pulando aquele guarda-reio. Risco triplo. Então, não existe esse projeto de passarela ali dentro, que é um trecho urbano, a prioridade tem que continuar sendo do pedestre, mesmo sendo uma via de trânsito mais rápida, com mais fluidez, mas queremos deixar um legado para a Goiânia nessa gestão, esteve só para concluir essa pergunta, de respeito à faixa não semaforizada. Se tiver semáforo, claro, o automóvel tem que parar, e o pedestre vai fazer a travessia na faixa de segurança. Mas se não tiver semáforo, e tiver uma faixa de pedestre, a prioridade é sempre do pedestre. É isso que nós queremos fazer ali na 44 também. Muitas faixas do pedestre, em colocação contínua, claro, onde tem maior travessia de pedestre, o pedestre tem que atravessar aí na faixa, mas se o pedestre der sinal para a travessia na faixa, o automóvel tem que parar. É isso que a legislação prevê, pode trânsito, a pessoa que estabilitou sabe disso, e são legados de Goiânia, que é dar para o Brasil. Goiânia e Brasília, Brasília isso funciona muito bem também. Tem uma faixa de pedestre, a pessoa deu sinal, o carro tem que parar para que a vida atravesse com segurança. É possível, é possível. O Brasil é o que você já aprendeu. Falando aqui também, mudando de local, como é que estão os entrados ali da GO020? Quais são as parcerias necessárias para que a gente possa facilitar a mobilidade daquela região, da GO020? A saída da GO020, sentido Bela Vista, nós estamos vendo, nós goianiense, um boom de condomínios horizontais. Também o Paço Municipal mudando para lá, a Assembleia Legislativa mudando para lá agora em breve, e os condomínios horizontais, ou seja, a cidade cresceu muito para aquele lado. Existe já, dentro dos viadutos que estão estudando, um deles deve atender essa demanda, tem um aqui na saída para Partes Laranjeiras, Jardim Botano e Partes Laranjeiras, outro estudo próximo ao Serra Dourada e ao Paço, e um terceiro estudo na Anhanguera. Então, deslocamento para a avenida, para o lado leste da cidade, sobrepondo a BR-153, está todo sendo estudado, exatamente porque está criando uma demanda muito grande de moradia, além do anel viário, que vai transformar a BR-153 em uma grande via, uma grande avenida de Goiânia, deslocando todo o trânsito de caminhões para esse novo anel viário. É uma situação preocupante, aqueles condomínios elétricos andam em muita velocidade, e quando sobem naquelas alças, de Alphaville, Jardins, sobem muita velocidade, já teve casos de atropelamento fatal ali de uma servidora que estava atravessando, então é um ponto que nós temos que trabalhar junto com a Goiânia, porque é um conflito de IGO e da BR, no caso da Enite, junto com a Secretaria de Mobilidade. Nós temos um quadro aqui, Horácio, que faz parte do cenário, nós vamos falar de urbanismo dessa vez, que normalmente até o próprio cenário do urbanismo, nós vamos falar aqui, tem um vídeo da arquiteta e urbanista, você conhece bem a doutora em geografia, a professora da CUC, ela é conselheira também do CAU, Maria Esther. Maria Esther vai falar um pouquinho para a gente aqui, vamos chamar o vídeo dela. Para uma urbanista, a mobilidade é um dos elementos do planejamento de cidades, do planejamento urbano. Outros elementos são o meio ambiente, a segurança, a habitação, e a gente não pode considerar esse tipo de projeto, pensamento isoladamente. Vou primeiro pensar a mobilidade, depois a habitação, depois o meio ambiente. A grande mágica do planejamento é você saber pensar tudo ao mesmo tempo e atendendo uma demanda de cada um ao mesmo tempo. No caso do BRT, que é um sistema de transporte que deveria estar dentro de um plano de mobilidade maior, a gente precisa observar se há também uma preocupação com o sistema de circulação, porque senão ele acaba não sendo eficaz ou atrativo. Por exemplo, é tão difícil chegar ao BRT que eu prefiro pegar a minha moto e ir ao local onde eu desejo que vai ser tranquilo. Talvez demore o mesmo tempo, talvez eu gaste mais, mas é tão difícil, é tão inacessível. Eu tenho tantas dificuldades na segurança, no conforto, nós estamos falando de acessibilidade, para chegar ao BRT que eu prefiro nem usar. Então, um projeto de circulação, um projeto que coloque a pessoa na rua para chegar ao BRT, ajudaria. Outra leitura que se pode fazer é quando você tem um projeto, por exemplo, um plano habitacional que leve a habitação onde o BRT está, caso não tenha. Será que a gente tem essa informação? O BRT está passando em áreas muito adensadas, então ele vai ser muito eficaz. Então, esse casamento, ou seja, o planejamento integrado é, na nossa visão, uma alternativa, ou pelo menos uma saída para fazer isso dar certo. Professora, doutora Maria Stercki, está correta. Quando você discute uma cidade, o plano diretor, por exemplo, que está em discussão na Câmara, que vai ser implementado no plano diretor de Goiânia, discute exatamente esse tipo de situação. regiões de habitação, de trabalho, produtivas, que elas se aproximem, diminuir deslocamento, criar artérias que garantam deslocamento com segurança. Esse é o debate do plano diretor e do plano de mobilidade que nós estamos tratando junto. O plano diretor sendo tratado pela Câmara, junto com a CEPLAN em vários órgãos do município, e o nosso plano de mobilidade da mesma forma vamos entregar junto o plano de mobilidade da cidade. Sobre o BRT, ele é um indutor natural. Claro que tem que ter planejamento, não deixar as coisas acontecerem, não Deus dará. Se bem que Deus tem essa força, não quis dizer isso, mas tem que ter planejamento. Mas ele é indutor natural, Estevam. Por exemplo, nos visitou agora o grupo que construiu o Passeio das Águas. Eles vão lançar agora com a inauguração do BRT um projeto de milhares, chega a milhar, centenas de edificações, de moradias em frente ao Shopping Passeio das Águas. Estavam esperando a oportunidade exatamente da inauguração do BRT, porque isso valoriza a região, valoriza o próprio empreendimento com o transporte de qualidade, mas é importante para a cidade. É isso que a professora Marister falou bem, casar moradias com o transporte coletivo, criar essa demanda natural para que as pessoas façam deslocamento com mais facilidade. Isso tudo tem sido estudado sim, planejamento é fundamental. hoje, coincidentemente, é o dia mundial sem carro. A gente vai com essa entrevista e não tinha esse planejamento. E aí, o que é sem carro? Sem outro tipo de transporte que não seja coletivo, de carro, bicicleta, por exemplo, ciclovias. Isso é possível em Goiás, em Goiânia? Sim, alguns fazem críticas que ficam construindo ciclovias em uma cidade tão quente como a nossa, a pessoa vai de terno, trabalha de bicicleta. Não é isso. As ciclovias não é para obrigar ninguém a andar de bicicleta. É para garantir a segurança de quem já fez essa opção por um modal sustentável, que é saudável, que não polua e que não congestiona. Então, eles têm que ter segurança e têm que ser respeitados no trânsito. Nós estamos recuperando os 86 quilômetros que tem de ciclorotas, ciclovias e ciclofaixas em Goiânia, os anteriores que já existiam. Começamos a recuperação mês passado. As pessoas devem estar vendo que estão sendo pintadas essas vias de tinta vermelha no asfalto. que é a cor da ciclovia no Código de Trânsito Brasileiro. E vamos construir novos 177 quilômetros entre ciclorotas, ciclovias e ciclofaixas. Ou seja, vamos triplicar a quantidade de vias cicláveis em Goiânia nessa gestão. Inauguramos agora na abertura da Semana Nacional de Trânsito, no sábado, a ciclorota do IFG Mutirama, que tem uma alta demanda, ele não tinha. Vamos inaugurar também do passo à Praça Universitária, da Praça Universitária ao campus, com estudo, estamos procurando ver aonde as bicicletas circulam para que o investimento seja aonde existe maior circulação delas. É claro que outros trechos a serem inaugurados, que às vezes não tem grande circulação, pode induzir novas pessoas a usarem bicicletas. E é fundamental esse respeito aos mais frágeis. Pensar a cidade do futuro é pensar a cidade sobre trilhos, como foi dito, é pensar a cidade com respeito aos ciclistas, respeito aos pedestres. Isso sim, é garantir uma cidade sustentável e esse é o planejamento que a Prefeitura tem feito. É possível sim, com dificuldades. Às vezes a gente vê alguns cicloativistas que estão concluindo, falando, olha, não adianta pintar asfalto, que é a ciclorota. Mas se dessemos para construirmos só ciclovias, que é totalmente segregadas, top, vamos fazer isso. Aonde não dá, temos que fazer ciclofaixa, que é no asfalto, mas com tachão dividindo a prioridade, a exclusividade da bicicleta. Ou ciclorota, vias mais curtas, a gente pinta asfalto falando, o condutor já tomou, você pode circular aqui, mas aqui tem que ter prioridade e atenção à bicicleta. Ora, você tem muito serviço, né rapaz? Espero que você tenha disposição, se ligue aí com Deus, que você conseguir fazer o seu melhor gráfico na sua presença aqui, tá? Pensa em alguma coisa que faça ligação ali com o Serra Dourado, acho que com a ciclovia que se ligue ao Serra Dourado, faça um entorno ali de caminhada e tem um projeto legal pra te apresentar isso aí, o projeto antigo da Fundação do Serrado. Excelente, excelente ideia, Estevam, tem uma ciclovia que nós estamos na SEMP15, uma ciclovia que nós estamos dando por cima do passo, a Praça Verstária e o Serra Dourado tem ideia de uma grande circular que foi projetada lá pra Copa do Mundo que não aconteceu aqui em Goiânia, mas tem esse projeto, eu quero ver o seu projeto, o projeto do CODESI também, estamos aqui pra isso, um grande abraço. muito grato, até a próxima, manda um abraço pra Alessandra. Obrigado. Então, estamos chegando aqui ao final de mais um nosso melhor, falando de mobilidade, hoje é o dia, um dia, um dia, um dia, sem carro, se eu puder, evito um pouco o carro, nos próximos dias, não precisa ser hoje, procura sempre pensar, dá uma caminhada, faz parte, toma sol e também faz atividade física. e aí Legenda por Sônia Ruberti